E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Prepara J.B. Ren, olha, prepara o celular Aumenta a corneta, empula o paredão Quando toca o RZ, todo mundo vai ao chão E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Prepara J.B. Ren, olha, prepara o celular Aumenta a corneta, empula o paredão Quando toca o RZ, todo mundo vai ao chão E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Prepara J.B. Ren, olha, prepara o celular Aumenta a corneta, empula o paredão Quando toca o RZ, todo mundo vai ao chão E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Prepara J.B. Ren, olha, prepara o celular Aumenta a corneta, empula o paredão Quando toca o RZ, todo mundo vai ao chão Aumenta a corneta, empula o paredão Aumenta a corneta, empula o paredão E essa aqui é o país inteiro Aumenta a corneta, empula o paredão Aumenta a corneta, empula oından Aumenta a corneta, empura o paredão Sou viciado num quarto desesperado É mais redonda e um brinco abasulado É lá que eu gasto quase todo o meu dinheiro Com vida boa essa vida de solteiro Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo, brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo, brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo, brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo, brinquedinho de motel Sou viciado num quarto certo espelhado Cama reto daí e o brinco aba do lado É lá que eu gasto quase todo o meu dinheiro Vou vida boa essa vida de solteiro Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Vai, vai! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o queima qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o queima qual é Minha mulher é refeito, a minha irmã sopá E a minha rapariga é tererê e tcharará Minha mulher é refeito, a minha irmã sopá E a minha rapariga é tererê e tcharará Rapariga, ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga, velho É apegada, velho Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o queima qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o queima qual é Minha mulher é refeito, a minha irmã sopá E a minha rapariga é tererê e tcharará Minha mulher é refeito, a minha irmã sopá E a minha rapariga é tererê e tcharará Rapariga Ela é rapariga Rapariga Ela é rapariga, velho Mudei de opinião Eu não quero mais casar Como posso ser feliz sem tomar uma lá no bar Tomar uma gelada, beber cana com os amigos Melhor viver sozinho de que correr esse ritmo Eu mudei de opinião Não quero mais casar Como posso ser feliz sem tomar uma lá no bar Tomar uma gelada, beber cana com os amigos Melhor viver sozinho de que correr esse ritmo Eu não vou casar, eu vou morrer solteiro A linha só não entra em dedo de taxas Eu não vou casar, eu vou morrer solteiro A aliança não entra em dedos de cachaceiro Mudei de opinião, eu não quero mais casar Como posso ser feliz sem tomar uma lá no bar Tomar uma gelada, beber um cana com os amigos É melhor viver sozinho onde que correr esse risco Mudei de opinião, eu não quero mais casar Como posso ser feliz sem tomar uma lá no bar Tomar uma gelada, beber um cana com os amigos É melhor viver sozinho onde que correr esse risco Eu não vou casar, vou morrer solteiro A aliança não entra em dedos de cachaceiro Mas eu não vou casar, eu vou morrer solteiro A aliança não entra em dedos de cachaceiro Eu não vou casar, eu vou morrer solteiro A aliança não entra em dedos de cachaceiro Eu não vou casar, vou morrer solteiro A aliança não entra em dedos de cachaceiro Música 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 Tô com o mundo bem, vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Tô com o mundo louco, tô com o mundo bem Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Tô com o mundo louco, tô com o mundo bem A vaquejada começou e o paredão tocando As gatas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, escolhe quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o ramamão e talta, adivinha quem ganhou O novinha, tu me escuta, sai logo desse emprestado Vou tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, oi monta logo vai E vai ficando, rebolando no colinho do papai Monta logo vai, oi monta logo vai E vai ficando, rebolando no colinho do papai Monta logo vai, oi monta logo vai Vai ficando, rebolando no colinho do papai Vai ficando, rebolando no colinho do papai Vai, vai Divulga nós aí, me dou uma cerveza A vaquejada, o paredão tocando As gatas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro, capa louca, escolhe quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o ramamão e talta, adivinha quem ganhou O novinha, tu me escuta, sai logo desse emprestado Vou tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, oi monta logo vai Vai ficando, rebolando no colinho do papai Monta logo vai, oi monta logo vai Vai ficando, rebolando no colinho do papai Monta logo vai, oi monta logo vai Vai ficando, rebolando no colinho do papai Marcelo Bruno, tá com nós Ó, já deu chato no leitinho, velho Puxa, velho Essa é a pegada do momento Hoje na barra do major Vai ter forró Muita mulher E vai ter problema com a mulher Você sabe como é Aí dez anos Aumenta o som que as novinhas vai sentando E vai sentando, vai E vai sentando Aumenta o som que as novinhas vai sentando E hoje a barra é do major Vai ter forró Muita mulher E vai ter problema com a mulher Você sabe como é Aí dez anos Aumenta o som que as novinhas vai sentando E vai sentando Puxa, velho Puxa, velho Puxa, velho Hoje na barra do major Vai ter forró Muita mulher E vai ter problema com a mulher Você sabe como é Aí dez anos Aumenta o som que as novinhas vai sentando E vai sentando E vai sentando Aumenta o som que as novinhas vai sentando E vai sentando E vai sentando, vai E vai sentando, vai E vai sentando, vai E vai sentando E hoje a barra é do major Vai ter forró, muita mulher E vai ter porró, vai ter problema com a mulher Você sabe como é Aí dez anos, eu me susto que a novinha vai ser branca Essa é a pegada do momento Eu tô com novidade nova, essa é muito fácil E lá dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais novo que eu inventei Ah, lançando o que eu já lancei Chapuletei, chapuletei Chapuletei, chapuletei Vai! Vai! Eu tô com novidade nova, essa é muito fácil E lá dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais novo que eu inventei Ah, lançando o que eu já lancei Chapuletei, chapuletei Chapuletei, chapuletei Vai! Vai! Tchau! 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 Tchau!